10 Coisas Que Seu Cachorro Sabe Sobre Você e Você Nem Desconfia Você já se perguntou o quanto o seu fiel amigo de quatro patas é realmente capaz de entender sobre você? Os cachorros são seres surpreendentes e têm uma habilidade incrível de perceber coisas que muitas vezes passam despercebidas por nós, seus humanos. Neste vídeo, vamos explorar as 10 coisas que o seu cachorro sabe sobre você e que você provavelmente nunca imaginou. Antes de começarmos se você ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com pessoas que como eu e você também amam animais. 1. Seu Estado Emocional Os cães têm uma sensibilidade única para detectar as suas emoções. Eles são capazes de perceber se você está feliz, triste, ansioso ou estressado, mesmo que você tente esconder isso. 2. Rotina Diária Seu cachorro sabe exatamente qual é a sua rotina diária, desde a hora que você acorda até a hora de dormir. Eles se adaptam aos seus hábitos e adoram fazer parte deles. 3. Cheiro Único Cada pessoa tem um cheiro único, e os cachorros têm um olfato incrivelmente desenvolvido para identificar e lembrar-se do cheiro do seu humano favorito. 4. Mudanças no seu corpo Se você está doente ou enfrentando algum problema de saúde, seu cachorro pode perceber mudanças sutis no seu corpo através do cheiro e do comportamento. 5. Seus medos Os cães podem detectar quando você está com medo ou inseguro em determinadas situações. Eles tentam confortá-lo e protegê-lo, tornando-se verdadeiros companheiros corajosos. 6. Mentir As emoções falsas Mesmo que você finge estar bem, seu cachorro pode identificar se você está escondendo suas emoções verdadeiras. Para eles, você é como um livro aberto. 7. Momentos de alegria Seu cachorro não apenas percebe quando você está triste, mas também quando você está genuinamente feliz. Eles adoram fazer parte desses momentos e compartilhar sua alegria. 8. Preferências Alimentares Os cães têm uma incrível capacidade de perceber seus gostos e preferências alimentares. Eles sabem quais são seus petiscos favoritos e podem até tentar agradá-lo compartilhando sua própria comida. 9. O tom da sua voz Além de compreender palavras específicas, seu cachorro também consegue entender suas intenções e emoções através do tom da sua voz. 10. Seu amor incondicional Por último, mas não menos importante, seu cachorro sabe o quanto você o ama. Eles são especialistas em reconhecer o carinho e a dedicação que você tem por eles, e retribuem esse amor de maneira inigualável. 10. Agora que você já conhece algumas das coisas que seu cachorro sabe sobre você, que tal passar mais tempo com seu melhor amigo peludo e fortalecer ainda mais essa conexão única que existe entre vocês? Aproveitem para compartilhar esse vídeo com outros amantes de cães e não se esqueçam de deixar um anjoinha se gostaram do conteúdo. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre o universo canino. Até a próxima!